Oi galeris, mais um vídeo de looks reais de abril e hoje é dia 10 de abril, eu estou no Rio de Janeiro, as minhas férias estão aguardadas e esperadas, Rio de Janeiro é essa cidade que me cativa muito e eu estou aqui muito felizona que estou finalmente, como fala, realizando esse desejo e estou indo ali rapidolas no mercado comprar umas coisas e decidi gravar o look assim, basicona mesmo, estou me sentindo muito carioca apesar de não ter nada a ver, esse bucket hat eu comprei só para essa viagem porque eu não tinha nenhum chapéu que pudesse dobrar na mala e esse aqui aparentemente me vestiu bem e eu comprei na hat shop, uma loja de Brasília, ele tem proteção UVA, UVB, sei lá, ele tem uma aba maiorzinha, então para dias ensolarados ele vai me salvar, o óculos é do brechado óculos, o brinco de argola é buzeada de dona C&A, pochatinha da marca Ojumbu, a preferida de todos os tempos e eu estou com esse topinho de sempre da Renner porque, cara, ele é simplesmente maravilhoso, combina com tudo e no calor que essa cidade está fazendo, obrigada pelo ar-condicionado. Estou com esse cinto da minha adolescência que eu não lembro de onde é e na verdade ele é todo estampado, mas eu estou usando o lado avesso dele, justamente para... não precisa, né? E estou com essa calça de enxasgada também de dona Renner, nos pés minha havaiana de duas tiras, dessas que cruzam por cima do peito do pé, que eu só acho o chinelo confortável se for dessa maneira. E... é... isso! Oi, galeres! Hoje ainda é dia 10 de abril e eu estou assim. Vou conhecer um restaurante mexicano, eu amo comida mexicana em Brasília, estava sofrendo porque não estava arranjando em nenhum lugar que fosse assim, uau! É... antigamente o brasileiro tinha o costume de ter restaurantes com buffet, é... esse eu acredito que não seja, mas eu estava vendo as fotos das comidas e os pratos parecem bem gostosos. E... por que não, né? Então é isso, passei a tarde inteira dormindo, que não dormi nada de ontem para hoje. Hoje eu estou com essa camiseta da Danice, que ela é de uma coleção da Daísta, foi edição limitada, então eu gosto bastante, que ela é uma camiseta branca básica, mas que tem uma estampa meio de frentona. Fiz uma maquiagenzinha bem básica, maquiagem que eu tenho feito para trabalhar, que é aquela que você resolve rápido a sua cara. Estou com esse brinco de argola da Feira da Torre de Brasília, esses anéis da Josefina, rosa cor. Esse anel aqui da Brits M Joias, esse aqui da Feira Cigana. O batom é o Creamy Delicious Matte na cor Red Velvet. Estou de novo com o cinto da minha adolescência, que eu não lembro de que loja que é, estou usando ele do lado contrário, para ficar mais basicão. Short saia da Renner, ele tem essa frente que parece uma sainha. Atrás ele tem bolsinho, chique, amo, confortável. Nos pés, ao estar branco, de plataforma e couro, porque é melhor tênis para viajar, combina com tudo, é confortável. A minha bolsinha da Ojambu, a bolsa mole, que também é aquela bolsa com divisória, que deixa tudo organizado, para mulheres complicadas. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 11 de abril, eu estou assim, indo curtir a noitada na Lapa. Hoje foi um dia que eu aproveitei a praia, conheci um restaurante peruano. Então, assim, estou na pilha, mas foi aquela coisa, né? Eu curti a tarde inteira, cheguei aqui, tomei banho e capotei. Deu um cochilinho, bateu a preguiça. Mas eu revivi, renasci das cinzas. E aí, para me ajudar a realmente renascer das cinzas, eu escolhi paetê, por que não? Esse vestidinho de paetê é da Riachuelo. Ele é frente única, mas ele tem um... um negocinho, ó, isso aqui, para passar essa fitinha do pescoço e cruzar nas costas. O que eu acho é que quando você aperta aqui, ele puxa e marca a barriga desnecessariamente. E para quê? Sabe? Para que isso? Então, eu decidi usar assim, só amarrado nas costas mesmo. Então, acho chique, estou bronzeada. Acho que o laranja cai bem no meu tom de pele, bronzeada então mais ainda. E é isso. Aqui nesse apartamento não tem, como chama, espelho de corpo inteiro. Então, sim, não experimentei essa roupa em casa. Acredito que vai funcionar e Deus nos ajude. Fiz a mesma maquiagem de ontem, dessa vez eu só puxei um pouquinho mais o cantinho do olho para meio que fazer essa coisa meio de gatinho. O batom é o de sempre, o beijo que fica da quem diz Berenice. Estou com esse brinco da Renner, de um lado, estou usando de um lado só porque... Ai, não estou afim dos dois. Quero uma coisa meio que quebre esse clima festivo, uma coisa meio... Sabe? Não sei o que explicar. Esse anel é da Geodesign. Esse era da minha tia. Esse aqui é da Brit Semijóias e esse é da Feira Cigana. Nos pés, o meu All Star Branco, de couro e cano alto, plataforma. Foi a opção mais certeira para essa viagem. Ele é ótimo para fazer caminhadas e aguentar o batidão, mas também ele combina com absolutamente qualquer coisa. Estou levando essa minha jaquistinha amarelo-mostarda da Yukon, porque foi o único casaco que eu trouxe que não é o cardigan. E eu acho que ele pode dar um ar esportivo descolado para esse look. O lance é estar quente no Rio de Janeiro, não sei onde eu vou, então pode ser que o lugar que eu escolha tenha ar-condicionado. Ou pode ser que no horário que eu for embora esteja frio. Então, a boneca decidiu colocar ele na cintura para também dar, né? Gente, casaco na cintura, querendo ou não, é um elemento a mais que dá essa pegada esportiva. E vocês sabem, eu estou muito nessa pegada, estou ficando repetitiva. A bolsinha única que eu trouxe, o jambu, a bolsa mole. Enfim, combina com tudo. E também tem esse Q esportivo, que eu tenho curtido. Acho que funciona nessa pegada de quebrar o look que está muito festivo e tudo mais. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 13 de abril, estou assim. Gente, ontem eu fiz um voo livre de parapente na Pedra da Gávea. E foi tudo muito, assim... Fluiu muito bem, eu desci de meio em cima da hora. E aí, não gravei o vídeo do look, não fotografei. Depois eu ainda fui para o Museu da Manhã também, não fotografei look e tals. Mas hoje decidi mostrar porque estou com o tempo. Estou indo no CCBB. Já fui para a praia hoje. Estou com esse óculos do Alexandre Reschkovich para Tzili Bins. Brinco de argola tradicional, comprei na Feira da Torre em Brasília. Esse colar eu comprei numa feirinha que estava rolando hoje, perto de onde eu tomei café da manhã. É da marca Ideia Solo. Eu amei. Ela tem uns acessórios muito fodas, muito incríveis. Mas esse aqui foi o que mais, assim, casou com o momento. Eu amo comprar acessório em viagem. Eu acho que me traz boas memórias. E não só isso, né? São coisas que eu posso usar no meu dia a dia, que vão fazer sentido com o contexto que eu estou vivendo. Sem necessariamente gritar o lugar que eu visitei, sabe? Tipo um ímã de geladeira. Cada um coleciona aquilo que quer. No meu caso, são acessórios comprados em feirinhas e, enfim, de artesão e artistas da cidade. Então, estou bem feliz. Estou com esse anel da Josefina Rosa Cor. Esse aqui que eu também comprei numa feirinha ontem, que estava rolando na frente do Museu do Amanhã. Que o nome da feira é Feira do Amanhã. Cara, eu esqueci de perguntar o nome da marca. Mas ele é de prata, com essa pedra espelhada, que é lindo, né? Aí eu estou com esse anel que era da minha tia. Blusinha jeans de Dona Renner. Short saia jeans também da Renner. Meu cinto da adolescência. E nos pés, meu amostrar de couro e plataforma. Só porque sim. Hoje vamos de mochila, porque vamos andar bastante. E, inclusive, eu estou levando uma... Eu não sei, na real. Como eu vou de metrô, no caminho pega sol, eu pensei de levar a boina só para proteger a cabeça. É bom, né? Enfim. O batom é o beijo que fica, da Quindis Berenice. E é isso! Oi, galeris. Hoje é dia 21 de abril. Aniversário de Brasília. Já voltei. Não vou negar que estou chateada, porque, gente, se eu parar para contar para vocês tudo o que aconteceu desde que eu voltei, e eu estava, assim, serena, plena. E aí, se eu contar, eu não sei se vocês vão rir da minha cara, ou se vocês vão chorar comigo em posição fetal. Porém, vida que segue, né? A vida adulta não para. O adulto não pode sofrer. Quer dizer, o adulto não tem tempo para ficar sofrendo, fazendo drama, infelizmente. Enfim, gente, estou indo trabalhar desse jeitão. Ai, sei lá, acordei com uma energia de... Preciso ser melhor, preciso ser alegre. As roupas me ajudam muito com isso. Infelizmente, no trabalho eu tenho algumas limitações. Principalmente no que diz respeito a acessórios e certos tipos de peça. Porque, como a gente fica para lá e para cá, transpiro muito. E, enfim, certas coisas eu não consigo sustentar até o fim do dia. Mas, bora. O óculos é do brechado óculos, porque, simplesmente, ele não tem nenhum defeito. Ele combina com tudo, né? Na cara, só passei um blush, um iluminador e o batom. Adivinha? Não é o beijo que fica para a loucura dos fãs. Hoje eu estou com o Solara, da linha Bruna Tavares, foi uma edição limitada. Esse aqui era o meu vermelho preferido, porque ele tem um tom mais alaranjado. Como ele foi edição limitada, eu taquei um diluidor de maquiagem aqui dentro e decidi usar assim. Porque é isso, gente. Vou usar até o final. Infelizmente, não existe mais, mas é isso que tem para hoje. O brinco é o meu, da minha marca. O brinco balá, com essa peça dupla face perfeita. Leve, que combina com tudo. Eu não preciso nem ficar, tipo assim, defendendo e falando que ele é foda. Porque vocês veem, eu uso esse aqui, principalmente, que eu estou sempre usando. Então, não tenho o que dizer, né? Ele é a melhor coisa que já existiu no mundo. De bolsa, a de sempre, a bolsa mole da marca Zambu. Já defendi ela também. Ela é maravilhosa e é sobre isso. Estou com essa camisa de mamão papaya da marca Danice. É uma camisa masculina, que tinha manga, levei para a costureira, pedi para tirar. E aí, eu sempre ficava, tipo, ai, está muito cavada, não vou conseguir usar sem sutiã. Sei lá, acho que eu estou redescobrindo as coisas. Eu até estava pensando em levar para a costureira de novo e transformar numa camisa crópede. E aí, ainda estou elaborando isso daí. Não sei se eu vou realmente usar mais se ela for crópede. Ou se, assim, ela ainda me dá uma versatilidade maior. Estou pensando sobre isso. Embaixo, topinho de todos os tempos, de todos os dias. Topinho básico da Renner, que é de academia. Mas ele dá uma boa sustentação. E ele tem aquilo que eu amo, que é a alcinha, gente. Eu amo coisa de alcinha, vocês sabem. Tipo assim, a gata... A gata transpira bicas. E aí, quanto mais fresco o suvaco tiver, melhor. Quanto mais livre o peitinho tiver, melhor também. Porque, assim, não sei se vai dar para ver aí. Já estou suando, gente. É isso, assim. A minha existência em Brasília é transpirar. Estou com esse short saia de Dona Renner também. A única coisa que eu não gosto dele é que o bolsinho dele é meio curto. Então, meu celular fica meio, tipo assim... Socorro, Deus! Vou saltar a qualquer momento. Mas é o que está tendo. Nos pés, minha botucha da Vital. Aquela guerreira de todos os tempos. Cara, essa é a melhor bota da vida. Porque ela aguenta no meu trabalho. Ela aguenta nas badalações. Ela aguenta show. Ela aguenta absolutamente tudo. Foi a melhor compra de todos os tempos. Ela está super usadinha, coisada. Ela está até com a sola rachada. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Dá para ver aí? E aí, eu fico pensando se eu já garanto uma segunda. Ou se eu espero ela, de fato, dar bye bye. Como ela tem o solado mais, tipo, plataforma, tratorado. Ele é muito confortável. Eu aguento ficar com essa bota, tipo, o dia inteiro. E ela não é uma bota tradicional, né? Ela fecha com zíper. Ela tem essa frente de elástico. Além de estilosa, ela é mil vezes confortável. E aí, eu estou com uma meia mais grossa. Mais altinha. Que hoje eu deixei mais curtinha aqui. Que é da Renner. Essa meia também, nossa. Ela é muito fofinha, confortável. Tenho amado meias mais altas. Mas hoje eu achei que... Deixa ela mais baixinha. Fica mais legal. E... É... Isso! Oi, galeris! Hoje é dia 23 de abril. Tô assim, indo trabalhar. Achei que tava precisando de um brilho, de uma cor. Então, é isso. Óculos do Brechado Óculos. O batom é o Solara, da linha Bruna Tavares. Tô com essa argola quadrada, do Wish. Bolsinha de sempre, da marca Lojambu. Tô com esse top faixa da marca Borogodó, que foi uma loja temporária de carnaval. E aí, eu amarrei pra trás. Não só porque fica um charminho, mas justamente pra cobrir um pouco mais e não ficar tão... Não sei se não é alção, sabe? A calça cargo super soltinha é da Renner. É uma ótima calça pra trabalhar. Ela é fresca, tem bolsinha na perna, tem bolsinho aqui e no bumbum. Então, assim, só vejo coisas positivas. Nos pés, o meu maravilhoso tênis marca-texto da Adidas. Não só ele é o mais lindo de todos, combina com tudo, como também é super confortável. E eu sou cachorrinha da Adidas, não posso negar. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 24 de abril, eu tô assim indo pro trabalho. E hoje foi o dia que eu fiz o encerramento de um ciclo bem importante. Que eu não tava pensando muito sobre. Tipo, a resposta veio e eu encerrei. E tô me sentindo aliviada. Talvez eu fale mais sobre isso num próximo vídeo. E sei lá, queria meio que comemorar, vamos dizer assim. Eu fiz um lookinho muito parecido com esse que eu tô usando hoje. E aí eu decidi inverter as coisas. Por baixo eu tava com roupa preta e a camisa colorida por cima. E hoje eu decidi que a blusa, como ela tem o fundo escuro, colocar uma base mais clara. E é isso, gente! Me maquiei hoje porque estava animada. Fazia algum tempo já que eu não me montava e eu tava afim. O delineador é da Marissa Aide. É um desses delineadores que eu amo. Que assim, estou triste que, sei lá, ela tá reformulando a marca dela. E eu não sei se esse produto vai voltar a vender. Mas gosto bastante. Na boca só hidratante labial e um gloss. Não sei se vale a pena dizer o nome, mas deixa eu ver porque eu nunca lembro. Esse é da Avon. É esse Nude Glow aqui. Acho que sim. Já passei batom vermelho a semana toda e hoje eu tô com preguiça. O brinco é da minha marca. O brinco Balaco. Dupla face. Leve. Combina com tudo. Eu não preciso nem mais defender porque vocês me veem usando o tempo inteiro. Os óculos são do Alexandre Reschkovich pra Tilly Beans. Eu amo esse óculos. Ele é um clássico que funciona com absolutamente tudo. E ele tem esse detalhe de uma cobrinha aqui na haste. Que é uma coisa que, porra, me ganha muito. Os detalhes são que me ganham. Vocês sabem. Tô com um bracelete da Geodesign. Só porque sim. Hoje tô com as minhas pulseirinhas de macramê. Também fazia tempo que eu não usava. Só pra deixar claro, essas duas aqui que não tem pedrinha ao redor todo. Essas são da Endossa. A camisa estampada é da Dane-se. Aquela marca aqui de Brasília. Eu comprei ela no Enjuei. Levei pra costureira. Pedi pra ajustar as laterais e tirar a manga. Porque ela era uma camiseta... Uma camisa muito maior do que eu. E eu acho essa estampa super poderosa. Eu fiquei me questionando se valia a pena transformar a camisa numa camisa crópede. Mas querendo ou não, eu acho que assim, ela é mais versátil. Eu fico fresca. Consigo amarrar ela se eu quiser. Deixar solta. Fechar todos os botões. Então é isso. A bolsa de sempre. A bolsa mole da Marco Jambu. Por baixo, o topinho de academia da Renner. Branco. O branco, ele não vai durar muito, infelizmente. Tipo, ele já ficou manchado com, sei lá, outros tecidos que eu usei por cima. Short saia também da Renner. Esse aqui já é mais antigo. Ele é mais clarinho. Eu não gosto muito de trabalhar com ele. Porque ele suja muito fácil. Mas hoje eu tô nessa vibe de clean. Então vamos de clarinho hoje. Nos pés, meu tênis da Adidas. Branco. Que funciona com qualquer coisa. Ele é muito confortável. Comprei ele basicamente pra trabalhar. Mas ele simplesmente é um tênis que funciona pra várias ocasiões. E assim, não tem nem como. Ele se defende sozinho. E eu tô com a minha tornozeleira. Eu comprei essa tornozeleira na praia. E eu amo detalhes no tornozelo. Sempre gostei. Eu gosto de sandália que amarra. Esse tipo de coisa. E aí eu tava olhando ela esses dias. Eu falei, pô, vou usar, sabe? Eu tava achando que talvez ela pudesse me incomodar com tênis. Então vamos fazer o teste hoje. E é isso, galera. Tô assim, tô me achando linda. E é sobre isso, basicamente. Oi, galeres. Hoje é dia 25 de abril. Tô assim, indo pro trabalho. Ai, gente. Não sei. Tô precisando de uma motivação... É... Vaidosa, digamos assim. Pra me deixar animadinha na semana. Tá sendo uma semana complicated. Por vários motivos. Mas, enfim. Óculos do brechado óculos. Esse óculos gastinho que é perfeito. Fiz essa maquiagem com batom. Mesmo batom da minha boca. Que é o Solara da Bruna Tavares nos olhos. Coloquei um glitter hexagonal. Que é dourado, não. Que é alaranjado. Ai, não sei. Achei que ia ficar melhor do que ficou. Mas é o que tem pra hoje. O brinco é aquela argola que tá escrita abusada da C&A. Tô com essa camiseta da Rainer. Essa caveira brilha no escuro. Ela é bem legal. Mas é aquilo, gente. Sou eu. Eu me sinto melhor com comprimentos cropped. Então, eu sempre acabo colocando a camisa pra dentro do top. E perdendo metade da estampa. Então, é muito triste. Ao mesmo tempo que fica interessante. Fico naquela, né? Não sei o que fazer com as minhas camisetas. Mas também não quero me livrar delas. Bolsa de sempre mole. Da Ojambu. Shortinho de paetês. Da loja temporária de carnaval Borogodó. Sim. O único defeito desse short é que ele não tem bolso. Mas ele brilha mais que o sol. Ele é um dourado bem vivo. O que me deixa animada. Nos pés, tô com o meu tênis da Nike. Turquesa. Que é de uma linha infantil. Que além de confortável, tem esse Q esportivo. Que eu tenho gostado de usar. E... É... Isso! Isso! Oi, galeris! Hoje é dia 26 de abril. Tô indo assim pro trabalho. E hoje é dia de buscar o Libre. Lá no Cedó. Que é o lugar onde eu vou começar a buscar. Pela Secretaria de Saúde. Então, estou animada. Vamos agora, a partir de hoje, começar a usar pelo SUS. Que vai ser incrível. E acho que eu só vou aplicar na segunda-feira. Porque é um dia que eu tô em casa. Mais tranquila. Não vou aplicar hoje ainda não. Mas o fato de já tá conseguindo. Meu Deus! Vai ser incrível! Enfim! Tô assim. O óculos é da Renner. Sem maquiagem hoje. Porque eu estou com preguiça. O batom é o Solara da Bruna Tavares. Tô decidir acabar com ele de vez. Então, coloquei um diluído de maquiagem. Estou usando a todo momento. Brinco de argola da Feira da Torre. Esse brinco de caranguejo que eu botei só desse lado. É da Endossa. Quis um charminho. Tô nessa vibe. Tô com esse bracelete de alumínio da Geodesign. Esse de flecha que é da CEA. E esse de caveira que é da Renner. Que são muito velhos. Sei lá, deu vontade. Bolsinha de sempre do Jambu. O topinho de academia de todo santo dia. Aquele de alcinha. Que é absolutamente o favorito pra ir trabalhar. Não só pelo conforto, né? Tanto térmico quanto de... Sabe? Ele segura o suficiente. Short saia também da Renner. Esse daqui ele tem um tom meio roxinho. E aí eu quis combinar com essa meia calça arrastão de pedrinhas. Que eu comprei no armarinho Milano. Gente, sério. Eu adoro meia calça diferente. Principalmente essas que tem pedrinha. Eu amo. Eu queria de todas as cores. Infelizmente não é tão fácil de achar. Vou me contentar em ter a vermelha, a preta e a marrom. Já é o suficiente, eu acho. E hoje deu vontade. Tava afim de uma cor. Sem ser tão óbvia. E aí nos pés. Além da meia grossa. Eu coloquei a minha bota. Meu coturno da Vital. Que é o preferido de todos os tempos. Segura em qualquer situação. Ocasião e, sei lá, condições bizarras de tempo. E é isso. Oi, galeris. Hoje é dia 27 de abril. Tô sim, indo pro almoço em família. Não sei se vai dar tempo de voltar pra casa. Então eu já tô saindo preparada pra ir trabalhar depois. E decidi ir festiva. Por que não, né? Óculos do brechado óculos. Me maquiei hoje porque é cara de defunto, né? Ontem, sexta-feira, é o dia que eu saio mais tarde do trabalho. Então a gente fica com uma carinha de exausta. Enfim. O batom é o Solara da minha Bruna Tavares. Estou determinada a acabar com ele. O brinco é o brinco balaco da minha marca, balaco-baco. Essa peça dupla face que não precisa nem falar. Ela combina com tudo e todo mundo, não é mesmo? Tô com esse anel que era da minha avó. Esse que era da minha tia. O bracelete da Geodesign. A minha pulseira da Vivara. Esse anel da Brita Semijóias. E esse aqui de uma feirinha lá da Feira do Amanhã. Lá no Rio de Janeiro. Que sim, amo, saudades já. Bolsinha de todo dia. Da marca Ojambu, a bolsa mole. Tô com top faixa vermelho. Da marca temporária de carnaval Borogodó. Já usei o dourado nesse vídeo. E decidi usar o vermelho hoje. Até porque talvez, muito talvez, eu saia depois do trabalho com um amigo meu. A gente ainda não sabe. Mas assim, se fosse aí, pelo menos estarei brilhante. Como eu amo estar. O cinto basicão, que só usei ele esse mês da minha adolescência. Usei ele hoje do lado contrário. Porque ele é mais básico assim. Short saia de Dona Rainer. Também perfeito pra trabalhar. Não só porque ele é escuro. Tem bolsinho na bunda. Tipo, não vai dar pra perceber se ele sujar. Amo. Que assim, gente. É um caos no trabalho. Hoje eu tô com o meu tênis da Fila. Todo colorido. Que com certeza é um dos mais favoritos de todos os tempos. O lance é, eu não gosto de usar ele fim de semana. Porque fim de semana, o trabalho braçal é pesado. E talvez, né, suje ele. Mas assim, ele combina com esse lookinho. E não poderia ser outro. Então vai ser ele mesmo. Além de confortável e colorido. Ele deixa o pé respirar. O que é excelente, né? Porque tá meio quente hoje. Mas nunca dá pra saber se vai chover, se não vai aqui em Brasília. Enfim. Belíssima. E é isso. Vai ser com esse barulho péssimo de ventilador. Pra vocês terem noção de como é que tá o rolê aqui. Tá aquele climinha que fica... Frio à noite. E que todo mundo começa a ficar resfriado. E... Bom, enfim. Mesmo assim, não dá pra ficar sem ventilador ligado. E a menor velocidade do meu ventilador faz esse barulho escroto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo qual foi o look preferido de vocês desse vídeo. Ai, o mês de abril acabou. E... Quanta treta, hein? O vídeo passado, anterior a esse. Eu contei mais pra vocês. Tudo o que aconteceu na minha vida, nos últimos tempos. Que vai ficar... Vai fazer mais sentido, talvez, o meu sumiço. Mas... Espero que esse sumiço não permaneça. Temos alguns conteúdos aí. Que eu preciso terminar de editar. E vamos torcer pra que eu consiga manter os conteúdos na mesma velocidade que eu costumava postar. É isso, então. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. Ative as notificações. Temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. Sempre que possível. E me sigam nas redes sociais. O meu arroba é AmandaRosaBiva. Um beijo. E até a próxima. Tchau.